A gente sabe que o rastreamento de caminhões e de cargas no Brasil é uma coisa que já vem lá da década de 2000, 2004, 2005 já tinha muito isso. Até o Nelson Piquet foi meio que o pioneiro nisso aí, com a Autotrack na época. Mas a gente sabe que o rastreamento na logística brasileira veio meio que pelos motivos errados. Porque primeiro o pessoal se preocupou com o roubo de cargas, que até hoje ainda é um problema seríssimo. Segundo os dados lá da NTC, que é a Associação dos Transportadores, em média tem um prejuízo anual de 2 bilhões de reais com roubo de cargas. Então tem quadrilha especializada nisso, os caras param o caminhão, levam o motorista para o meio do canavial, batem no cara, fazem de refém, pegam a carga, escolhem a dedo as cargas. Eles têm todo um esquema. Então tem hoje aí N empresas de rastreamento, de gerenciamento de risco, que é isso que eles falam. Mas esse tipo de tecnologia que foi criada lá na Europa e nos Estados Unidos não foi feita para isso. Foi feita para telemetria e visibilidade. É isso que a Scania faz? Porque a Scania não quer só saber se o caminhão está sendo roubado, é outra pegada. É outra pegada. E sendo bem transparente nesse sentido, também é um questionamento que vinha recorrentemente. Posso bloquear o caminhão em caso de roubo? Qual o ganho em segurança que a gente vai ter? Dá para bloquear o caminhão? Não, não é o nosso propósito. Ele não atua no caminhão? Ele não atua diretamente no veículo. Esse é um jogo difícil de ser jogado. Tal como você falou, as quadrilhas se especializam. O pessoal é bom. O pessoal é bom tecnicamente. O pessoal vai atrás, estuda, passa a entender, compartilha conhecimento sobre, por exemplo, qual fio tem que cortar para anular o rastreador da marca A ou da marca B. Eles sabem exatamente o que fazer para burlar. Então é um jogo difícil de ser jogado. E não é um negócio hoje visto pela Scania como algo que a gente sabe que vai entrar e vai jogar bem. Então a gente joga naquele terreno que a gente sabe que pode jogar bem.